Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala do poder magisterial dos doutores da Lei e dos fariseus. Eles têm autoridade para interpretar a Lei de Moisés. Isso nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco o que é o Magistério na Igreja. Veja, nós estamos num tempo em que as pessoas perderam a noção do que é realmente a verdade. A verdade é algo que está na estrutura do ser, das coisas. Então, quando alguém ensina, quando alguém exerce o Magistério, está iluminando a nossa inteligência, seja pelo Magistério das Ciências Naturais ou pelo Magistério da revelação sobrenatural, nós estamos sendo iluminados, não interessa por que luz, se a luz natural ou a luz sobrenatural, sendo iluminados para vermos a realidade, algo daquilo que é a estrutura do Real. Claro, a verdade permanece sempre um grande mistério, mas nós somos capax, nós somos capazes de enxergar algo da verdade. Isso é uma coisa que, no entanto, está bastante confusa por causa de um sujeito lá na Idade Média, chamado Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham achava que a verdade não estava no ser das coisas, que as coisas eram boas ou más, verdadeiras ou falsas, a partir de um decreto de Deus, da onipotência de Deus. Então, para Guilherme de Ockham, Deus teria o poder de decretar que 2 mais 2 é igual assim. No entanto, Deus não tem esse poder, seria a mesma coisa de dizer que Deus tem poder de cometer suicídio, Ele não tem o poder de ir contra a estrutura do ser, que é Ele mesmo. Então, existem coisas que Deus pode perfeitamente, Deus poderia criar as plantas ao invés de verdes, com folhas verdes, com folhas lilás, azul, cor-de-rosa, da cor que Ele quisesse, Deus poderia criar as plantas com todas as cores do arco-íris. No entanto, Ele escolheu o verde, aqui foi algo de uma decisão da bondade divina, Ele simplesmente quis, mas o que acontece é que existe algo na estrutura do ser das coisas que Deus não vai querer. Mas, Padre, Deus, para tudo, para Deus tudo é possível. Sim, o tudo é possível, é que o nada não é possível, aquilo que está fora da estrutura do ser não funciona. Então, eu quero que vocês, para a gente entender o que é o magistério aqui na Igreja, o que é o magistério na história, nós temos que entender Deus um pouco do seu grande mistério e o grande mistério divino é o seguinte, Deus é a fonte do ser e quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos algo da estrutura do ser e Deus não muda a estrutura do ser, porque Deus não comete suicídio, Ele não vai contra Ele mesmo e não adianta você dizer quem sabe em planetas distantes, dois mais dois é igual a cinco, não, em planetas distantes, dois mais dois sempre será quatro, porque isso está na estrutura do real. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem coisas que Deus tem o poder de alterar, mas existem coisas que nem Deus irá alterar porque essas coisas são manifestação de sua estrutura, daquilo que é o mistério do infinito do ser e que não muda, por exemplo, que o ser é e o não ser não é, é algo que Deus não tem como mudar, então, vejam, isso é esta primeira dificuldade que os seres humanos hoje em dia não tem mais capacidade de enxergar, eles não conseguem enxergar que existem coisas que dependem de um querer maravilhoso e misericordioso de Deus e outras coisas que não são mutáveis porque são a própria estrutura da realidade. Ora, para Guilherme de Ockham tudo pode ser mudado a qualquer momento pelo arbítrio, tudo é direito positivo, Deus poderia dizer que odiar a Deus é a virtude e amar a Deus é o pecado, Ele poderia inverter, para Guilherme de Ockham é assim, Deus poderia decretar que o mandamento não matar seria o inverso, para entrar no céu você tem que matar todo mundo e se você não matar, você irá para o inferno, para Guilherme de Ockham é um pensamento maluco, seria assim, Deus poderia mudar tudo, Deus poderia, na sua onipotência, fazer com que a virtude fosse odiar a Deus, com que a virtude fosse matar os homens, com que a virtude fosse cometer adultério, Deus poderia por um decreto, Deus teria esse poder. Ora, nós sabemos que esse poder não está em Deus porque o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, é um mandamento que brota da estrutura do ser das coisas, não amar a Deus que é a fonte do meu ser, é destruição objetiva, ou seja, como é que eu posso continuar, ser feliz, me realizar, odiando aquilo que me sustenta no ser, que é a fonte do meu ser, Guilherme de Ockham, você está louco, cara, você está cortando o galho no qual você está sentado, você não pode, Deus não pode decretar que a virtude é odiá-lo, Deus não tem esse poder. Uma vez que você entende isso, você entende então qual é o serviço do Magistério, o serviço do Magistério não é um serviço de, com uma palavra, para criar o ser, bum, faça-se, de repente, então, um concílio ecumênico se reúne e decreta que existe uma quarta pessoa na Santíssima Trindade, isso é maluquice, um concílio não tem esse poder, de repente, um Papa decreta que Jesus não está mais na Eucaristia, esse maluquice, ele não tem esse poder, porque o Magistério é simplesmente o humilde serviço de atestar com assistência divina aquilo que está no seu ser, mas o mundo moderno não entende isso, os jornais esperam o quê? Esperam o dia em que vai se reunir, sei lá, o Concílio Vaticano III e decretar tudo o contrário do que a Igreja sempre ensinou, porque essa suposta Assembleia de Bispos teria o poder de mudar, não, o Magistério não tem o poder de, com a Sua Palavra, mudar as coisas, principalmente aquelas coisas às quais nem mesmo Deus teria o poder de mudar e outras coisas que Deus teria o poder de mudar, mas por Sua liberdade maravilhosa e soberana, Ele escolheu o que fosse, não vai ser um poder humano que vai mudar, portanto, o que é o Magistério? O Magistério é o humilde serviço de atestar na coerência e na sintonia com os dois mil anos de história da Igreja. A verdade está aqui, o ser está aqui, nós, homens de Igreja, não podemos mudá-la, mas podemos servi-la. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.